Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Overwatch. Eu tenho dois assuntos muito legais pra falar com vocês. Primeiramente, eu quero falar sobre as novas skins. Tem skin do Winston, tem também do McCree, da Tracer. Então eu vou mostrar pra vocês as novas skins e também mostrar como que vai funcionar o sistema de uniformes do Overwatch. Que vai ser usado agora na Copa do Mundo de Overwatch, que vai acontecer na BlizzCon. E a outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o próximo herói do Overwatch. Então bora pro vídeo. Bom, vamos começar aqui falando sobre as novas skins. Cada time da Overwatch League tá recebendo um mascote. Tá recebendo uma skin diferente pra um herói específico, que funciona como uma espécie de mascote. Muda a cor da skin e a skin do personagem ganha o logo do time. A nova skin que a gente tem é a da Fusion, que é a skin do Winston. Uma skin laranja, bem legal. Uma das mais legais até agora. Muito interessante. A outra que a gente também teve é do Outlaws, que é uma Queen verde com preto. E outra skin que eu não tinha mostrado pra vocês ainda é do time aqui Spitfire, que é da Tracer. Bom, bem legal essa skin da Tracer. Uma das mais legais também que eu já vi dessas todas as skins aqui que eles estão criando pros times. Eu vou botar uma imagem aí na tela pra vocês de todas as skins de times que já foram divulgadas. A gente tem do Soldado, Winston, Gange, Lúcio. Então tá passando aí na tela pra vocês todas elas. Se você perdeu alguma, a gente fez vídeo aqui na central, tá? Então é só procurar o vídeo aí no canal que você vai ver. E outra coisa muito legal, galera, relacionada a uniformes nas skins dos times da Overwatch League e também da Copa do Mundo. Olha só o que a Blizzard divulgou. Os times da Copa do Mundo que vão participar da semifinal, quartas de final e final, eles vão ter uniformes, tá vendo? Olha só, na perna da Tracer tem ali o nome do time da seleção, né? França, Suécia, Estados Unidos. E a cor mudou totalmente. A cor do time, os personagens, quando você estiver jogando, vai mudar. E o outro time, pra não confundir, provavelmente vai ficar em branco. Então meio que eles criaram um sistema pra você identificar melhor os personagens quando você estiver assistindo uma partida de Overwatch. Isso vai ajudar demais, porque assistir Overwatch é meio confuso. Bom, agora vamos passar pro outro assunto que eu quero falar com vocês sobre o novo herói do Overwatch que tá pra chegar. Bom, galera, estamos em novembro. Já é dia 2 de novembro. Amanhã começa a BlizzCon. Amanhã é dia 3 e dia 4. Tem uma programação totalmente especial de Overwatch e também de outros jogos da Blizzard. Já se passaram 4 meses desde o último herói lançado do Overwatch, que foi o Doomfist. E galera, é muito provável que nos próximos dias a gente vai receber um novo herói do Overwatch. O PTR já mudou. A gente recebeu um novo modo de jogo no Arcade, que é o modo 6 vs 6 sem limite. E provavelmente eles colocaram o modo sem limite, porque provavelmente vai ter algum herói novo que você precisa testar. E se você tentar testar no casual, você não vai conseguir escolher, porque muita gente vai querer jogar com ele. Então o modo 6 vs 6, basicamente acaba com esse problema. Todo mundo joga com o herói que quiser. E daí todo mundo pode testar o novo herói. Muito provavelmente o novo herói do Overwatch já deve estar no PTR. Ou se não tá, eles já devem estar preparando pra colocar lá, pra gente testar. O que todo mundo tá pensando e o mais óbvio que deve acontecer, é que amanhã no evento principal, eles vão colocar uma lootbox gigante no palco. E dentro dessa lootbox, eu acho que vai ser o anúncio do novo herói. Em algum momento amanhã do palco principal da BlizzCon, esse herói deve aparecer. Pode ser o Raymond, pode ser a Rainha de Junkertown, pode ser o Maximilian, pode ser um herói que a gente não conhece, pode ser um nome totalmente diferente que a gente não tá imaginando. Se eu fosse chutar pra vocês agora, se eu fosse prever o que vai acontecer, eu acho que o herói mais possível de chegar amanhã no Overwatch é a Rainha de Junkertown. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Todos os heróis do Overwatch que a gente recebeu até hoje, tirando a Orissa, que foi um personagem fora da curva, todos os personagens que a gente recebeu, Sombra, Doomfist, são heróis que já estavam na lore do jogo, na história do Overwatch, e a gente já conhecia eles. Era uma escolha óbvia da Blizzard colocar eles no jogo. A Orissa a gente não imaginava, porque eles fizeram pra contrapor a história do Doomfist, quando ele atacou num Bunny, etc. Então se a gente for pegar os heróis que a gente tá especulando hoje, quais deles estão na história do jogo? Bom, se a gente pegar o Maximilian, por exemplo, ele aparece na comic uma vez, e só. A gente só tem o aparecimento dele uma vez na comic lá do Doomfist. Então eu acho que é muito pouco ainda, a gente não conhece muito sobre ele, na verdade a gente não sabe nada quase sobre ele. Se a gente pegar o Remond, o Remond a gente sabe um pouquinho mais, quando foi lançado o mapa de Horizon, a gente sabe que ele tá desaparecido, tal. Mas galera, é um outro primata, eu acho muito difícil a Blizzard colocar o novo primata agora no jogo. No futuro eu não sei, mas já tem o Winston agora, é muito complicado eles colocarem outro macaquinho ali, eu acho que não vai acontecer isso agora. Agora, a Rainha de Junkertal é muito possível, porque ela é um personagem muito forte na história do jogo. Apesar de ser recente, ela teve um tratamento totalmente especial quando foi lançado o novo mapa do Overwatch. Deram muito enfoque tanto na voz dela, no discurso dela, até mesmo dentro do mapa você vê várias referências dela, colocaram até uma imagem dela. Então galera, é muito possível que a Rainha seja desses três o mais provável que a gente receba, é muito provável mesmo. Agora a questão é, o personagem vai ser defensivo, vai ser suporte, tanque ou ofensivo? Bom, tá todo mundo querendo um novo suporte, né? Ou pelo menos um defensivo, chega de tanque e ofensivo. Então vamos esperar amanhã pra ver o que vai aparecer nessa BlizzCon pra gente. Vai ter uma conversa amanhã também com os desenvolvedores falando o que vai ter de novo no Overwatch, quais as novidades, quais os planos deles pro Overwatch. Então vai ter bastante anúncio e a Central vai trazer tudo aqui no canal assim que for anunciado. Então já se inscreve aqui no canal pra não perder os vídeos que a gente vai postar amanhã. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, até mais. Fui!